E as vacinas são boas notícias, mas terão de chegar a milhares de milhões de pessoas, como disse a Organização Mundial da Saúde. Avançamos agora para a conversa com o engenheiro António Gonçalves da Silva, presidente do Colégio de Engenharia Química e Biológica da Ordem dos Engenheiros. Muito boa noite, obrigada por estar connosco. E começaria por lhe perguntar quais são as principais distinções ao nível da tecnologia e também da conservação das principais vacinas que são faladas hoje. Sim, senhora, muito boa noite. Boa noite para si, boa noite para os espectadores. Realmente há uma questão fundamental que se põe relativamente a uma vacina que requeira uma conservação a menos de 70 graus centígrados, como parece ser o caso de uma das vacinas, pelo menos, que está neste momento a ser considerada. Eu gostava de ser claro no início e dizer que nós sabemos realmente, eu não sei nada sobre as propriedades fisico-químicas da vacina. Portanto, vou admitir que a vacina é um líquido, um líquido com o volume da ordem de 2 a 3 mililitros por dose, que está num pequeno fresquinho ou que está numa seringa, e esse líquido vai ter que ser transportado a menos de 70 graus. Se a exigência não for essa, tudo se simplifica. E vamos considerar a cadeia logística desde a saída da unidade de produção, da indústria farmacêutica que o produz, dentro da indústria farmacêutica não nos preocupamos, e temos uma cadeia logística que vai desde a saída da fábrica até ao centro de saúde, onde a senhora enfermeira ou o senhor enfermeiro vai ministrar essa vacina ao utente. É uma cadeia logística muitíssimo complexa. É complexa porque a fábrica que faz a vacina pode estar muito longe do centro de saúde, porque há milhares de centros de saúde espalhados por todo o país, e é necessário transportar, pode ser necessário transportar a uma grande distância e depois distribuir capilarmente para um grande número de centros de saúde. Como é evidente, este problema torna-se particularmente mais grave devido à dimensão do problema. Portugal tem 10 milhões de habitantes, ainda agora a professora Alexandrina dizia não se sabe quantas vezes vamos tomar a vacina, vamos supor, porque saiu na comunicação social com alguma existência, que pelo menos há duas tomas da vacina. Muito bem, com duas tomas, como Portugal são 10 milhões de habitantes, estamos a falar de 20 milhões de doses. Eu pensei que cada dose é pequenina, mas 20 milhões de doses é uma dimensão apreciável. Nesta cadeia logística há dois problemas a resolver. O problema do transporte, porque como já vimos, a fábrica que faz a vacina pode estar bastante longe do sítio onde ela vai ser administrada, portanto ela tem que ser transportada, e não é transportada toda de uma vez, ela é transportada mas tem que ser armazenada, armazenada, tem que haver armazenagem intermédia que recebe a vacina e que depois a distribui pelos centros de saúde, o próprio centro de saúde vai ter que a armazenar. Portanto temos uma cadeia logística complexa de quanto há dimensão e quanto há as suas características de distribuição. Ora bem, uma vacina que requeira uma temperatura de menos 70 graus tem que ser arrefecida durante o transporte e durante a armazenagem. Vamos começar pela armazenagem. Existem unidades frigoríficas, arcas frigoríficas, armazéns frigoríficos de alto desempenho, os chamados deep freezers, que conseguem chegar a menos 70, a menos 80 graus. No entanto, eu não sou um especialista nessa área, mas aqueles que eu conheço são normalmente de dimensão laboratorial. Não conheço essas unidades com grande dimensão industrial. Pode ser que haja. António Gonçalves Silva, mas com essas especificidades todas que tens estado a descrever, quanto tempo é que acha que pode demorar a montar uma operação deste género, uma operação logística sem precedentes? E se acha que corremos o risco de ter uma vacina pronta e não termos a cadeia de distribuição bem oleada? Acho que temos que usar os recursos todos que o país tem. E eu sei que existem, por exemplo, estas unidades de ultra armazenagem de frio em diversos laboratórios, porventura até em hospitais, porque os hospitais pode ser que tenham amostras que requeiram este nível de frio. E o país vai ter que se organizar para usar todos os seus recursos, porventura, havendo necessidade até de comprar outras unidades. Mas, como digo, estamos a falar de coisas que não conhecemos exatamente. Eu não tenho um levantamento das capacidades do país em termos de ultra armazenagem de frio, para lhe dar uma resposta mais concreta. Mas admito que pode haver necessidade de adquirir equipamento para armazenagem. Acho é que tem que haver um planeamento no sentido de usar o melhor possível aquilo que o país tem. E eu sei que existem destas unidades em diversos laboratórios, em diversas instituições. Engenheiro António Gonçalves da Silva, estamos mesmo a terminar, pedir que concluísse o seu raciocínio. Eu só gostava de referir muito brevemente o transporte. Relativamente ao transporte, há uma solução química que ajudará bastante. Trata-se de uma temperatura de menos de 70 graus, pode usar-se o anidrito carbónico sólido, aquilo que é conhecido pelo gelo seco ou a neve carbónica. É fácil de produzir, existe capacidade instalada em Portugal nas empresas que produzem gases industriais para produzir gelo seco. O gelo seco tem uma temperatura que é de menos 78 graus e meio, salvo erro, é a temperatura de ebulição do anidrito carbónico sólido para sublimar a anidrito carbónico gasoso. É muito fácil de produzir, não é tóxico. O anidrito carbónico em gelo, quando evapora, quando sublima, passa a anidrito carbónico, não há água, não há líquido. E isto permite um meio para poder fazer-se o transporte de uma vacina a menos de 70 graus sem grande dificuldade. Mais uma vez, a questão não é a tecnologia, é a dimensão. Haverá dimensão suficiente em Portugal para produzir o suficiente de gelo seco para a cadeia de distribuição da vacina? Eu quero crer que sim, mas não tenho dados concretos que me permitam avalizar isso. São ainda muitas dúvidas que se colocam. Sr. Engenheiro, boa noite, obrigada pelos seus esclarecimentos, por estas luzes também sobre aquela que será uma grande operação logística, uma operação sem precedentes e de grande dimensão. Muito obrigado, boa noite.